Oi pessoal, voltando aqui como prometido pra vocês, pra trazer os novos recursos que vieram, né, apresentar pra vocês quais foram esses novos recursos que vieram nessa nova versão 9.45. Só lembrando que eu já fiz um vídeo anterior disponibilizando pra vocês o download e lendo o que veio de novo, quais foram as mudanças que veio nessa versão. Então foi o último vídeo que eu postei hoje aqui pra você, lembrando que nesse vídeo eu falei que teria duas partes, que seria essa segunda parte, esse vídeo agora. Que é onde de fato eu mostro esses recursos e mostro como é que ele ficou a partir dessa atualização. Então esse último vídeo que eu postei foi só trazendo pra vocês o download, né, porque muita gente fica ansiosa pra baixar e depois que olha o que veio de novo. Então eu trouxe primeiro esse primeiro vídeo aqui mostrando como é que você faz pra baixar e também, né, mostrei e falei ali o que veio de novo. E nesse vídeo, nessa parte 2, eu vim mostrar como que ficou o WhatsApp a partir dessa versão e quais foram os recursos, mostrar de fato quais recursos vieram aqui e como é que eles estão funcionando. Então vamos lá. Abrindo um espaço aqui nesse vídeo pra falar de uma coisa muito importante que eu vi muita gente reclamando, é devido a essa nova aparência do Fold OS. Eu quero falar uma coisa pra vocês aqui, muito importante colocar isso em destaque, porque que o Stefano fez essa mudança no visual do Fold OS. Bom, é o seguinte, futuramente essa mesma coisa, essa mesma aparência que tem agora no Fold OS vai estar no WhatsApp do iPhone. Então ele não fez isso à toa, aquele novo ícone que eu vou mostrar, que você ainda vai ver aqui no vídeo, aquele novo ícone lá pra você filtrar nas mensagens que você ainda não leu e o ícone da comunidade que agora aparece lá embaixo, vai ficar igualzinho, igualzinho tá aqui agora no Fold, vai ficar no WhatsApp do iPhone. Então o Stefano só se adiantou, porque esse é um recurso, essa é uma aparência, vou chamar assim, que ainda tá em beta, que ainda não saiu oficialmente no WhatsApp do iPhone, mas o Stefano se adiantou e já trouxe isso aqui pro Android, né, pra vocês que usam o Fold. Então aqui só pra você ver, vou dar um zoom aqui bem grande, é assim que vai ficar também futuramente o WhatsApp do iPhone. Então igualzinho tá o Fold agora, vai ficar o WhatsApp do iPhone, olha, o mesmo ícone da câmera vai subir ali pra cima, vai vir aqui esse novo ícone aqui pra filtrar nas mensagens que você não leu e o ícone da comunidade vai vir ali pra baixo. Então muita gente tava reclamando dessa nova mudança, mas o WhatsApp do iPhone vai ficar desse mesmo jeito em breve, quando sair oficialmente. Essas são informações, claro, são informações do Beta Info, o A Beta Info, acho que é assim que se pronuncia, ele tem redes sociais como Twitter, tem também um canal no Telegram. Eu vou deixar o link dessa matéria que eu li pra você, se você quiser ler e entender e também se informar do que vai vir futuramente aí. Então vou deixar o link pra você ficar por dentro das novidades do site Beta Info. Então é ele que foi lá que eu peguei essa informação pra trazer aqui pra você. Olha como ele tá agora nessa versão, você já deve ter visto aí pela capa, mas olha aqui novamente. Tá desse jeito aqui essa nova versão, mas afinal, pra que esse ícone aqui serve? Ele basicamente, ele vai mostrar quais conversas você ainda não leu, quais mensagens você ainda tem pra ler. Então eu vou dar um toque nele, então aqui ele vai listar as mensagens que eu ainda não visualizei. Então pra isso serve esse filtro ali, ele filtrando as suas mensagens que você não leu. Só lembrando que na última versão 9.41, esse recurso da comunidade já veio, mas ele não foi obrigatoriamente incluído aqui na tela inicial. Você tinha a opção de adicionar o ícone da comunidade ou deixar de fora, você não era obrigado a ter esse ícone aqui. Mas agora ele tá aqui. E por que eu acho isso incômodo? Porque ainda no Brasil não é possível você usar a categoria, essa opção aqui, da comunidade. Ela não tá disponível no Brasil, então você não vai conseguir utilizar. Ela só vai estar disponível no Brasil depois das eleições. Pelo que eu vi lá em 2023, não sei se ainda esse ano. Mas pelo que eu vi só em 2023, por conta das eleições, fake news e tudo mais. Então o que mais veio aqui, ele incluiu agora formas de personalizar a tela de chamadas. Então mudou, lembrando que antes, sabe, um pouquinho ali no passado, tava aquela coisa feia. Porque tinha um desfoque na tela de chamadas e aí ficava muito feio porque desfocava o papel de parede. E aí o papel de parede que vinha lá era esse próprio papel de parede aqui da tela de conversa. Então ficava uma coisa muito feia. Então agora você pode personalizar essa tela. Pelo que eu vi, não tem como você adicionar o desfoque. Mas você pode colocar uma personalização. Vou mostrar aqui pra você. Vamos aqui nas configurações, então. MB, preferências. Ah, no final do vídeo eu vou mostrar como é que você faz a instalação. Você vai na opção tela inicial e botão FAB. Aqui então você vai ter essa última opção. Você vai clicar aqui. E aqui então ele vai te dar essas opções. Aqui tá em inglês, mas eu vou falar pra vocês o que cada um faz. Essa primeira aqui, você clicando aqui, ele vai te dar essas três opções. Então a primeira você pode colocar uma única cor no fundo da sua chamada. Então você escolhe a cor que você quiser. Eu posso escolher aqui um azul, um roxo, um verde. Você escolhe a cor que você quiser. Pra você ver como é que ficou, você pode clicar naquele olho. Então ele já vai te mostrar uma visualização, uma prévia de como ficou. Então já ficou assim com esse verde que eu selecionei. Você também pode colocar uma cor gradiente. Então vai ficar duas cores, né? Então aqui ó, ele juntou o verde com o preto. Então eu já vou deixar nessa aqui só pra você ver. Então ó, ok. Vou clicar no olho novamente. Uma nova prévia de como vai ficar com esse gradiente. Ou também, se você optar, você pode optar por colocar uma foto. Eu vou selecionar uma foto aqui e já volto. Então eu peguei aqui essa foto que eu tô usando como papel de parede. Aliás, quem tiver interesse em baixar ela, o link desse papel de parede vai estar na descrição pra que você possa fazer o download. Então aqui ó, vou clicar em OK pra salvar que eu quero essa imagem aqui como papel de parede na minha chamada. Aqui ele não mostra a prévia com papel de parede. Mas então pra você ver é só você fazer uma ligação. Eu vou fazer a ligação aqui pra você ver como é que vai ficar com esse papel de parede. Você vê, olha, ele ficou com esse visual com a imagem que eu selecionei. Ainda aqui dentro da tela de chamadas, mesmo que você tenha selecionado uma foto pra colocar como papel de parede na sua chamada, ele vai ficar aqui com o gradiente, mas tá a foto que você selecionou. Bom, essa segunda opção é pra você alterar aqui, olha, deixa eu coloquei aqui na cor vermelha. É pra você então alterar a cor dessa parte inferior aqui, essa parte aqui de baixo. Essa segunda é pra você alterar a cor do texto. Então eu quero aqui colocar no azul. Então vai mudar a cor do texto. Eu acho que aqui não mudou, né? Deixa eu... Ah, não, não foi. Deixa eu colocar aqui, ó, nova cor agora sim. Então aqui, olha, como você pode ver, ele alterou ali a cor do texto. E se eu não me engano, essa corzinha aqui dos ícones dentro dessa bolinha verde. Então deixa eu voltar. E aqui eu vou colocar no padrão mesmo. E essa última aqui é pra você alterar a cor do fundo do botão da tela de encerrar ligação, alguma coisa assim. Então essa é uma das novidades que veio aqui. Então há essa possibilidade de você personalizar a tela de chamada. Outra coisa que veio é a possibilidade de você ocultar o ícone de filtro de grupos, né? Que é esse novo botão, que... opa... Esse novo botão que veio nessa última versão, 9.41. Veio então essas duas pessoinhas aqui, olha. Então quando você clica, ele mostra apenas os seus grupos. Então agora você pode ocultar. Antes não tinha, você tinha que deixar aquele ícone aqui também. Mas agora na versão 9.45, se você quiser, você pode tirar aquelas duas pessoinhas ali. É só você vir em MB preferências. Você vai aqui no botão, você vai vir na opção tela inicial e botão FAB. Entrando aqui, você vai em cabeçalho da tela inicial. E agora pra você ocultar aquele ícone, é só você marcar essa opção. Essa penúltima opção aqui. Que é pra você ocultar o ícone do filtro de grupo. Então você marca ela. E aí quando você voltar, o ícone não vai mais estar lá. Porque você já ocultou. Então ele ficou... ele saiu dali, né? Ele não ficou, ele saiu. É... uma outra coisa que veio é agora a possibilidade de você ocultar aquele toque com aqueles atalhos, né? Com ações rápidas. Pra quem não sabe, é isso aqui, ó. Na última versão também, quando você tocava em uma mensagem, na versão 9.41, quando você tocava em uma mensagem que contém texto, ele te dá então esses atalhos. Que é o de traduzir, o de copiar, o de copiar seleção, enfim. Então agora, nessa versão, você pode tirar esses atalhos, né? Essas ações rápidas. Pra isso, você vai aqui em configurações, MB preferências. Você vai aqui na opção tela de conversas. E aqui então, você vai desmarcar. Aliás, você vai marcar essa penúltima opção aqui também. E agora vai estar ocultando aquelas ações rápidas da sua tela de conversas. Agora sim, é uma opção que eu vou falar pra vocês que é novidade, né? Porque não estava disponível pra todos na última versão 9.41. Agora nessa versão 9.45, você vai definitivamente conseguir ocultar o seu online, o seu visto por último. Na última versão já tinha esse recurso, mas não estava disponível pra todos. Então agora, todo mundo que quiser ocultar o online, você vai conseguir. Pra fazer isso é muito simples. Basta clicar aqui em configuração, configurações, conta, privacidade. E aqui em privacidade, vai ter a seguinte opção. Visto por último e online. Então você vai clicar aqui nessa opção e vai ter aqui. Quem pode ver meu visto por último. Se você não quer que ninguém veja o último horário que você esteve dentro do WhatsApp, você vai colocar ninguém. Quem pode ver quando estou online, mesmo que visto por último. Então, no caso, ninguém também, né? Então agora, quando você voltar, já vai estar ativo, né? Então ninguém vai conseguir ver. Quando você estiver online dentro do WhatsApp, também não vai conseguir ver qual foi a última vez que você esteve online no WhatsApp. Então é só você deixar desse jeito aqui. Eu estava usando muito esse recurso, mas eu senti falta ali de ver o online das pessoas. Então eu acabei voltando aqui pra me conseguir visualizar. Então pra isso, eu vou colocar aqui em quem eu quero que veja o meu visto por último. E aqui eu coloco em todos a mesma coisa que está aqui, basicamente. Agora aqui veio também, agora nessa versão, um novo recurso, entre aspas, também. Porque eu não vi muita vantagem nele. Porque pra mim era um recurso que não tem necessidade. Posso estar errado. Mas esse recurso que eu estou falando aqui agora, é que foi adicionada a possibilidade de você visualizar uma foto ou vídeo, né? Uma mídia aí, sem que essa foto ou esse vídeo vá diretamente pra sua galeria, né? Sem que ele seja salvo no seu aparelho. Então foi adicionada essa opção. Por que que eu falo que não é muito vantajoso? Porque já tem, basicamente, esse recurso. Então, o que eu estou falando é o seguinte, quando alguém te mandar uma foto, vamos pegar aqui essa foto de exemplo. Segundo o Stefano, agora, nessa versão, quando alguém te mandar uma foto como essa, quando eu visualizar, ela não vai direto pra minha galeria. A não ser que eu clique pra salvar. Então pra isso, eu vou ter que clicar nos três pontinhos e vou aqui, ó, em salvar na galeria. O meu aqui está nessa cor cinza, porque eu já fiz isso com essa foto. Então, aqui dá essa possibilidade. Quando você receber uma foto ou vídeo e você visualizar, você carregar essa mídia, ela não vai direto pra sua galeria, a não ser que você venha e salve você mesmo. Mas por que que eu falo que não é vantajoso? Porque quando você vem aqui nas informações do contato, eu vou clicar aqui, vou ocultar o número. Quando você vem aqui, como eu estava falando, ele já te dá essa opção ali, ó. A última opção que está aparecendo pra vocês. Visibilidade de mídia. Deseja mostrar os arquivos de mídia recém-baixados dessa conversa na galeria do seu telefone? Então, aqui basicamente ele pergunta se você quer que os arquivos que você fez o download, entre aspas, aqui, nesse contato, vá diretamente pra minha galeria. Então, se eu receber uma foto ou vídeo, se eu carreguei, ele já vai direto pra lá. Basicamente é isso que ele está perguntando. Então, o padrão é que sim. Então, quando alguém me mandar uma foto ou vídeo, eu carregar aquela mídia pra mim visualizar, ela já iria direto pra lá, entendeu? Então, não faz sentido ele vir com essa função, sendo que você... Sendo que o próprio WhatsApp já disponibiliza essa opção. Então, se você não quer que uma mídia que você viu, que você carregou ali, vá direto pra sua galeria, basicamente é só você vir aqui e marcar que não. Então, não tem necessidade desse recurso. Pra finalizar, vamos aqui então, aqui, olha, pro tema escuro, que eu estava me esquecendo de mostrar, pra você ver como ficou então o tema escuro com essa nova aparência, né? Então, ele ficou assim pra você ver, pra você ter uma noção. Agora sim, vamos lá pra parte do download, né? Da instalação. Então, depois que você já entrou no link, que você já fez o download, você vai entrar no seu gerenciador de arquivos aí que você tem, ou, enfim, pode ser o gerenciador que você quiser. Você vai entrar nele, você vai na pasta armazenamento interno, e você vai aqui procurar a pasta de download. E agora, é só você fazer a instalação do WhatsApp que você baixou, seja ele primário ou secundário. Então, aqui, eu vou baixar a versão primária, eu tô com... Essa versão que eu mostrei pra vocês, era a versão secundária. Eu vou deixar o link de um vídeo do canal da Renata Lemos, onde ela mostra passo a passo de como você pode fazer o backup, pra que você não perca as suas conversas. E outra coisa importante, é que se você não quer perder as suas figurinhas, é importante que você faça o seguinte, que antes de você fazer, antes de você apagar, aliás, e fazer o backup, é importante que você entre no seu WhatsApp, crie um grupo com a sua galinha, com o seu cachorro, com a sua vizinha, e aí você pega, envia as suas figurinhas nesse grupo. Porque aí, recuperando as suas conversas, depois é só você voltar nesse grupo, e aí você salva as figurinhas novamente. Então, já feita essa explicação, eu vou aqui fazer a instalação da versão secundária, da versão primária. E, também, importante dizer, se você vai apenas atualizar, você pode instalar a nova versão 9.45, por cima da versão antiga, sem precisar desinstalar. Você só vai desinstalar caso de erro na instalação. Então, aqui, ó, concluído. Uma coisa que eu acho que eu não falei no início do vídeo, é que muita gente tinha uns comentários do pessoal comentando que não tava conseguindo atualizar, parece que tava dando um erro em uma tela aí, né? Tava dando um erro e falando que a versão era 9.41. Fica tranquilo, o Estefano já corrigiu isso, então não vai dar esse erro. Pode atualizar que isso aí já foi resolvido. Já fiz aqui a instalação da versão primária, que ela tá aqui. Então, vou colocar ela aqui na tela inicial. Eu vou colocar aqui. Colocar ela pra cá. Então, vamos aqui entrar nela. Então, aqui, eu vou primeiro aqui fazer o login, né, com o meu número de telefone. Já volto aqui. Então, agora sim, já tô aqui com a versão primária instalada. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, é muito importante você deixar o seu like aqui pra eu saber que eu te ajudei. E também, se você ainda, caso não esteja inscrito no canal, é muito importante também você se inscrever. Porque aí, sempre que eu postar novas atualizações desse mod, você vai receber a notificação. É isso. Espero muito que eu tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau.